Ó, eu conheci seu trabalho, como eu te disse, através da Blogueirinha do Fim do Mundo. E quando eu conheci, teve uma coisa que me intrigou muito. Porque é o seguinte, hoje a gente vive uma época cheia de fake news, de auto-verdade, que pra se comunicar através da internet você precisa ser muito claro, pensar muito no que você vai falar, porque senão pode ser mal interpretado. E você chegou com um vídeo, com uma linguagem cheia de ironia. Sim. Cheia de ironia e conseguiu ser compreendida. Me conta aí como é que surgiu a sua linguagem. É verdade, eu não tinha pensado nisso, que eu poderia ser mal interpretada, na verdade. É assim, eu entendo agora que de fato a ironia talvez não seja compreendida universalmente. Eu entendo que tem alguns vídeos que algumas pessoas não entendem mesmo. Mas, como é muito irônico, por exemplo, no meu primeiro vídeo eu faço uma frase, uma construção de frase. Ah, passa a base como você... Não, espalha a base como você espalha fake news no grupo do WhatsApp da família. Então, assim, eu acho que isso é muito difícil uma pessoa não entender que eu tô, obviamente, tirando sarro, sabe? Mas tem alguns vídeos que não é tão claro esse jogo de palavras que realmente a ironia passa despercebida e a pessoa acha que, de fato, eu sou uma blogueira sem noção. Oi, meus amores! Voltei! Eu sou a Blogueirinha do Fim do Mundo e no vídeo de hoje eu vou dar dicas de skincare pra deixar você uma possível e provável vítima de feminicídio com a pele maravilhosa. Então, vamos lá. Então, vamos voltar. Eu queria muito, muito, muito saber onde é que você tava antes da Blogueirinha, além de ser continuista. É isso. Eu sou formada em audiovisual, então eu me formei pra trabalhar atrás das câmeras mesmo. Fui continuista durante alguns anos, só que a atuação me puxava pra frente das câmeras, mesmo eu sem... Eu estudar pra isso, sem procurar muito isso. E aí, eu trabalhei numa série como atriz coadjuvante, uma série de show, aí depois eu fui... Fui protagonista da série Me Chama de Bruna, que é a série que conta a vida da Bruna Surpistinha. Só que era um canal fechado, com o público restrito, então poucas pessoas me conheciam. Tentei te seduzir e fugir Mas minhas pernas fracas faziam graça Abrir tua calça Onde é que você construiu a sua formação política? Olha, eu vi uma vez, recentemente, a Djamila Ribeiro dizendo numa live que a empatia e a consciência política, ela é uma construção. Uma construção intelectual mesmo, que você não nasce com isso. É uma coisa que você vai construindo diariamente, semanalmente e tal. E eu acredito que foi o meu caso. Eu era uma adolescente bem... qualquer coisa. Não era nada política, nada... era bem alienada. Eu acho que entrei na faculdade, abriu um pouco o meu universo, expande. A faculdade faz isso, né? Expande um pouco o universo, conhece um monte de gente que é diferente de você, com origens diferentes, com interesses diferentes. Isso já começou a abrir um pouco, assim, os meus olhos. Mas eu acho que foi um pouco depois da faculdade, principalmente ali nas jornadas de junho de 2013, que teve uma convulsão social no país. Eu, principalmente aqui em São Paulo, tiveram várias manifestações, que foi bem na época quando eu comecei a estudar mais a respeito do que estava acontecendo. E eu acho que foi a partir dali que começou. E eu digo sempre que a minha construção política veio da internet. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.